Boa tarde, doutor Paulo Maluf, tudo bem? Boa tarde, Fernando Cazian, boa tarde, bora com o governo. Doutor Paulo, a primeira pergunta que eu ia fazer para o senhor. Bom, o senhor, há 20 anos atrás, o senhor declarou que, em apoio ao seu candidato Celso Pitta, que o senhor não se candidataria mais nada se o Pitta não fizesse um bom governo. Hoje a gente tem uma situação bem parecida aqui em São Paulo. O candidato João Doria está disparado aí na frente, com chances até de, talvez, até liquidar a eleição no primeiro turno, mas seguramente vai para o segundo turno. E ele é um produto aí do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que botou a candidatura dele goela abaixo, etc., do partido, inclusive. Queria perguntar para o senhor aí qual é a recomendação que o senhor daria aí para um eventual governo João Doria. Olha, o fato de Geraldo Alckmin bancar um candidato demonstra que ele tem personalidade, tem coragem e é um atributo altamente positivo. Eu também, há 20 anos atrás, eu banquei um candidato, Celso Pitta. Foi um bom secretário de Finanças, o homem correto, e eu sou conhecido por ser um pouco sincero nas minhas avaliações. Eu, se tivesse que apoiar um candidato hoje de novo, eu ia examinar a mulher dele, não ele. Porque a Nisseia fez muita confusão, para quem é jovem, talvez o tempo... Ele era correto, mas mal casado. Bom, mas eu não me arrependo. Por quê? Porque eu acho que na vida a gente tem que ter atitude. Não pode ficar sempre equilíbrio em cima do muro. E Geraldo Alckmin, ele arriscou. Ele bancou a candidatura de João Doria, ele se dispôs com algumas pessoas, colegas de partido, mas eu acho que ele está absolutamente certo e correto. Agora, se João Doria for bem-sucedido, ele é um bom cabo eleitoral para projetos futuros de Alckmin. Se João Doria for mal-sucedido, isso será cobrado de Geraldo Alckmin. Doutor Paulo, o senhor vai votar nele no segundo turno, se ele for para o segundo turno contra os outros candidatos? Porque o partido do senhor está em aliança com ele, mas ele disse que não abraçou o senhor, que não abraça o senhor, ele fez algumas observações. O João Doria, quando foi questionado sobre aliança com o PP de Paulo Malu, ele falou, eu não abracei Paulo Malu, como fez o Lula. Eu não ofereci meu apoio pessoal a nenhum candidato. Eu me dou bem com o Fernando Haddad, não tenho intimidade com o Marta, mas não tenho nenhum problema com ela. O Rousseau Mano foi do meu partido, foi meu candidato a governador em 2010. E tenho um relacionamento muito bom com o João Doria. Mas em quem o senhor vota? O senhor votou nele agora, na seleção. Eu votei em João Doria e votei para vereador, eu sou muito transparente, em 13.700, que é Donato, presidente da Câmara dos Vereadores do PT, do Partido dos Trabalhadores. O senhor votou no PT para vereador? Não no PT, eu votei no Donato. Sim, sim, no candidato é no PT. Mas no PT tem muita gente correta, eu poderia aqui dar uma soma de pessoas. Quais são as qualidades que o senhor vê no Donato? Por que o senhor votou no Donato? Fiquei curiosa. Ele é correto, é um bom vereador, acho que até foi injustiçado pelo Fernando Haddad naquele problema da contribuição eleitoral. O Fernando Haddad não quis bancar novamente como secretário de governo, acho que o Fernando Haddad errou. As pessoas, eu acho que quando você tem um amigo, você tem que ser juiz. E se ele não fez nenhuma coisa de mal, você não tem por que expurgá-lo, porque o repórter está explorando o episódio. Eu acho que o Fernando Haddad errou, Donato é um homem correto, decente, e botei nele com convicção aberta. Deputado, na eleição passada, que foi a eleição que deu vitória para o Fernando Haddad, o senhor, numa foto polêmica ali, posou do lado do Haddad com o Lula dentro, no quintal da sua casa. Qual a avaliação que o senhor faz aí? Não era bem no quintal, era na frente da casa. Enfim, qual a avaliação que o senhor faz aí da gestão do Haddad e por que está sendo tão rejeitado nessa eleição? São Paulo tem essa característica, não reelege ninguém. O Kassab foi reeleito, mas ele já era, pegou a prefeitura do Serra. Olha, eu estava absolutamente certo, porque quem eram os candidatos? Era o professor Mano, que tinha saído do meu partido recentemente, portanto ele nos abandonou. Serra, que é um grande administrador, mas eu disse ao Serra, Serra, você quer ser mesmo prefeito? Porque você foi prefeito agora, ficou um ano e uns dois meses, e largou a prefeitura para o Kassab. Agora, você foi para o governo do estado, foi governador há quatro anos e perdeu a presidência da república. Quer dizer, você quer usar de novo a prefeitura para ser trampolim ou como é que é? Você dizia, não, não, eu quero ficar quatro anos mais quatro. Eu confesso que eu não acreditei, mas eu tive uma atitude, quero me autelogiar, de muita coragem, por quê? Serra tinha 31%, no somar no 27%. Chalita tinha 8%, Paulinho da Força tinha 5%, Soninha tinha 4% e Fernanda Dali tinha 3%. Quer dizer, você se aventurar a dar um apoio político pessoal do partido para um candidato com 3%... Mas o PT tinha uma força, né, doutor Paulo? Naturalmente o candidato do PT, como sempre ocorre até hoje, inclusive, cresce, né? Eu acho que ele foi eleito, primeiro que ele tem uma qualidade muito importante. Você não pega em absoluto na prefeitura nenhuma corrupção. O Haddad não. O Haddad é um jeito correto, honesto, decente, também como a senhora dele, Dona Anistela. Então, por aí não pega, ele é decente. Agora, eu quando desconfiei do datafolio do Ibope, quem estava errado era eu. E hoje eu não botei nele por uma razão muito simples, que ele está com 12% de avaliação do datafolio do Ibope Bom. E Paulo Maluf, quando largou a prefeitura, largou com 52%. Então, ele não está bem avaliado. Se ele não está bem avaliado, é porque não foi bom prefeito. Paulo Maluf, eu quero voltar numa coisa, só que eu tenho uma curiosidade histórica. Vamos dizer que é aquela histórica foto do senhor com o Lula e com o Haddad. Uma vez, eu não sei se o senhor me recordou bem, mas o senhor me contou um bastidor daquela foto. Aquela foto era para existir? Ela foi combinada com o Lula ou chegou lá, o senhor abriu a porta e chegaram os fotógrafos? Conta um pouquinho dessa... Mas lá aconteceu o seguinte, o ministro da Dilma, Aguinaldo Ribeiro, que era do meu partido, me procurou e disse o seguinte, eles querem o seu apoio em São Paulo. E eu disse ao Aguinaldo, Aguinaldo, não faça o casamento no porão da igreja. O ano voltar publicamente com o cardeal, eu não tenho casamento. Se o Lula for almoçar em casa, então o partido vai apoiar o Fernando Haddad. Depois que aconteceu, ele foi. Mas o Lula sabia que o senhor ia abrir a porta e chamar a imprensa? Mas é lógico, onde vai o Lula? Não, é porque eu tinha entendido que não é. Eu tinha entendido uma vez que o senhor tinha me contado que foi uma surpresa lá, que o senhor abriu a porta e a imprensa entrou. Não, a surpresa foi para a mídia. Ah, sei. Porque ele entrou em casa com o carro, com o... Com o adesivo. O carro estava adesivado de preto. Ninguém sabia que ele estava dentro de casa. Ah, sim. Então, lá no fundo é o seguinte, nós ludibriamos os repórteres e os fotógrafos. Ah, eu acho que ele tinha sido o próprio... E viram que era eu e ele e o Haddad, todo mundo tomou um susto. Acho que foi isso que deu a vitória ao Haddad. Olha lá, doutor, essa é a foto aí do senhor lá com o Lula e com o Haddad. É. Nessa ocasião. Aí até... Mas foi tudo combinado, eu disse... Eu disse ao Rui Falcão, casamento é no altar da igreja com o cardeal e público. Eu não faço casamento no porão da igreja. Doutor Paulo, agora o senhor foi prefeito de São Paulo duas vezes. Uma vez indicado pelo... Uma vez fiquei dois anos, outra vez fiquei quatro anos. Dois anos quando fui nomeado. Isso, foi nomeado pelo regime militar e depois eleito... Não, fui nomeado pelo governador Sodré. Bom, e depois eleito também quatro anos aqui em São Paulo. Pelo Corpo de São Paulo. O que o senhor diria hoje, doutor Paulo, que são os principais desafios da cidade? O senhor já chegou a dizer uma vez que trânsito é sinal de progresso, né? Que a cidade não está congestionada, é porque a economia está crescendo, é sinal de progresso, etc. E esse é um grande problema, né? O Haddad tentou melhorar com ciclovias, etc. Falei e falo de novo. Por quê? Todos os países do mundo, todos, que são grande potência, são grande potência porque tem uma grande indústria automobilística. A China, há 20 anos atrás, não sei se você sabe, Fernando, manda ver aqui nos anais da Folha, a China há 20 anos era economicamente menor que o Brasil. E a China hoje é maior que o Brasil, por quê? Porque produz 15 milhões de automóveis por ano. O Brasil produz três e pouco. Pois bem. Então, os Estados Unidos é grande potência porque tem indústria automobilística. Alemanha é grande potência porque tem indústria automobilística. Japão é grande potência porque tem indústria automobilística. França é grande potência porque tem indústria automobilística. Inglaterra, Ritmo. Então, não esqueça que cada vez que você constrói um automóvel, tem muita gente que é contra o automóvel, mas se você é contra o automóvel, você está jogando na miséria todos os metalúrgicos da grande São Paulo e os metalúrgicos do Brasil. Porque cada carro que é construído, você paga salário. E a melhor maneira de você acabar com a miséria não é só com o Bolsa Família. É lógico que você tem que quitar o Bolsa Família para um cheiro que está morto de fome. Mas a melhor maneira de você acabar com a miséria é dentro do emprego, dentro do investimento. Então, eu disse e confirmo, a indústria automobilística é um dos sinais de progresso do país. Mas, doutor Paulo, voltando à pergunta, se o senhor fosse prefeito de São Paulo hoje, qual seria a sua prioridade, tendo em vista aí esses problemas principais que aparecem? Saúde, educação, trânsito, etc. Eu vou dizer quem que acabou com o orçamento da cidade. Foi a gestão Marta Suplícia. Porque na minha gestão, eu gastava 18,97% da folha, da folha de pagamento do orçamento. Então, o orçamento era de X, eu gastava só 18,9% de X para a folha. Hoje está em 40%. Então, a desgraça da cidade de São Paulo foram as tais modificações de administração regional do Faria Lima, do Paulo Maluf e de outros para a sua prefeitura. Porque a sua prefeitura coalhou gente, de gente ganhando muito, que não faz nada. Se você chamar todos os funcionários da prefeitura hoje para trabalhar, garanto que não tem cadeira para sentar nem mesa para você trabalhar. Então, foi para 40%. Agora, o que é 40%? Aumentou 20% de orçamento de 50%. Ou seja, se não tivesse tido essa reestruturação, esses 20% de 50% eram 10 bilhões. 10 bilhões por ano dá para construir 18 quilômetros de linha de metrô. Ou seja, em 10 anos você construía 180 quilômetros de linha de metrô. Então, nós, em vez de investirmos, nós gastamos. Estamos gastando em gente que não está produzindo. Se tivesse em São Paulo umas 180 quilômetros de linha de metrô, não tinha problema nenhum. Podia ter carro, podia ter tudo. Podemos passar para uma... Eu queria falar um pouquinho do plano nacional, deputado, que é o seguinte. Recentemente, sobre o governo Temer, recentemente o Moreira Franco, que é um dos principais, praticamente um ministro do governo Temer, ele deu a seguinte declaração. Esse governo não vai ter reeleição, porque para fazer as reformas que a gente quer, não tem como ter reeleição. São reformas impopulares, tá? Primeira delas, o teto, que talvez não seja tão impopular, mas a da Previdência seguramente vai ser um... Vai ter resistências enormes no modelo em que eles estão propondo. Só para deixar eu completar a pergunta. No entanto, ele vai precisar do Congresso Nacional para fazer essas reformas. E ali todo mundo é candidato à reeleição. Como que dá para compatibilizar uma coisa com a outra, imaginando que ele está falando a verdade? Um pouco lá embaixo, quando Winston Churchill substituiu Chamberlain na Segunda Guerra, o raporto perguntaram para o Churchill, o que você vai oferecer para o povo inglês? Ele disse sangue, suor e lágrimas. Quer dizer, ele não pousou para a manchete do dia seguinte, ele pousou para a história. Muito bem. Michel Temer tem duas posições aí. Ou ele pousa para a história, ou ele pousa para a manchete do dia seguinte. Mas e os deputados? Eu voto a favor... O senhor, mas e a maioria do Congresso? Eu voto a favor do teto. Vou dizer o seguinte, vou fazer aqui uma resposta polêmica. Muito prefeitinho do interior diz, a sua prefeitura está quebrada. O que ele não diz é que ele quebrou a prefeitura. Nomeando parentes, amigos de vereadores, cupinchas. Ele quebrou a prefeitura com as nomeações. Depois, depois ele diz, eu preciso de ajuda do governo federal, do governo do estado. Não. Ele que cuide do seu orçamento, que não precisa ajuda de ninguém. Hoje, todo mundo é autossuficiente. Foi bem. Então, tem que passar a reforma do teto. Tem que passar a reforma da previdência social. Hoje, sabe, na minha geografia de garoto, o teto era 51, 52 anos de vida. Hoje é 80. Mas os deputados sendo tão preocupados com a eleição deles, com a reeleição deles. Ao contrário do que diz o Morena, diz que o Temer não está, mas os deputados estão. Eles votam isso? Mas, Mônica, se alguém está preocupado com a ser reeleição dele e não se preocupar com o país, o país um dia vai ter que fazer. Mas a minha pergunta é, passa ou não passa num colegiado preocupado com a reeleição? Eu acho que passa, porque também há um nível de patriotismo dos deputados que vai além da sua própria reeleição. E o povo vai ter que entender que o sujeito tem que distribuir, não o orçamento. O sujeito tem que investir o orçamento, que é diferente. Então, tem que passar a reforma da previdência, tem que passar a reforma trabalhista e outra coisa. Tem que passar a reforma política, que é um escândalo. Um escândalo, um atentado à democracia. O país tem 30 partidos e cada um recebendo verbas do governo federal. Qualquer partido com dois, três deputados recebe um milhão, dois milhões, três milhões por ano do orçamento. Para quê? Para nada. Para nada. Então, tem que fazer a reforma política. Nós temos que ter, no máximo, no país, cinco partidos. Não tem país nenhum do mundo. Agora, por exemplo, a eleição americana é dois candidatos. É o republicano e o democrata. Na Inglaterra, são dois partidos e, eventualmente, três. É o conservador, o trabalhista e o liberal. Na Alemanha, dois partidos. Ou seja, não dá para você ter democracia com 30 partidos e a maioria deles. Vou dizer o seguinte, é extorquindo cada vez o executivo na hora da votação no Congresso. Ou você tem partido e fecha a questão e deputado que quiser votar contra perde mandato, ou então você vai continuar com esse círculo que está aí. E só para aproveitar a pergunta, falando que a gente falou do Moreira Fundo, o senhor acredita que o Temer não vai ser de forma alguma candidato à reeleição? Se é o país imaginando que o país possa passar por uma... Eu acho o seguinte, vou fazer uma declaração aqui polêmica. Se o presidente Michel Temer botar as finanças em ordem, é a história do James Carver, assessor do presidente Clito. Is the carnaval stupid? A economia é ser ignorante. Quer dizer, se ele consertar, ele é empurrado pelos seus companheiros a ser candidato de novo. Agora, se Michel Temer falhar na política, ele será o maior cabalitoral do presidente Lula. Aí vem Lula de volta. Deputado, vou fazer uma pergunta aqui sobre São Paulo. Esse ano, dois bancos, o UBS e o Citibank, devolveram para a cidade de São Paulo 25 milhões de dólares, 81 milhões de reais, que o Ministério Público disse que pertencia ao senhor e que foram confiscados dessas contas e que estão de volta para a cidade. O prefeito Fernando Haddad, que pousou naquela foto com o senhor lá, disse que iria usar o dinheiro para fazer o Parque Augusto, etc. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação e esse retorno do dinheiro? Quer dizer, o senhor disse que o dinheiro não é seu, mas o dinheiro existe e voltou, né? O que o senhor tem a dizer sobre este episódio? Fernando, só tem esperto no mundo quando do outro lado tem imbecil. Quando tem esperto de um lado e esperto do outro, aí não tem esperto. É um contra o outro. Muito bem, qual foi o acordo dos bancos para eles não serem investigados? Quer dizer, aquele dinheiro não era meu, que eu não tenho conta lá, digo e repito. Fizeram o acordo para não serem investigados. Agora, veja a irresponsabilidade de alguns promotores públicos de São Paulo. A irresponsabilidade. Esses bancos não podem mais serem investigados no Lava Jato, no Mensalão, no Petralão, porque eles pagaram para não ser investigados. Então, amanhã você matou um sujeito e você paga e você não vai para a cadeia? Eles têm que ser investigados. O acordo foi mal feito, eles livraram esses bancos de todas as acusações, do Lava Jato, do Mensalão, do Petralão, de tudo. De mim, não. Quer dizer, o senhor está dizendo que usaram o senhor para justificar um pagamento para não serem mais investigados. É essa a sua tese? Os bancos, de maneira muito esperta, disseram, bom, eu pago para não ser investigado. Os promotores, para tirar aquela fotografia, aceitaram. Mas o senhor entrou aí como personagem. Não, eu não tenho nada que ver com a história. Não sou acionista do banco, não sou diretor do banco e não participei do acordo. Mas, se me permite uma sinceridade, foi um acordo tipicamente burro. Porque agora, se pegar no Lava Jato bilhões de dólares que foram eventualmente desviados, esses bancos não poderão ser investigados porque fizeram acordo. O que o senhor está achando da Lava Jato, doutor Paulo? O que o senhor acha do trabalho do Ministério Público? O senhor que sempre foi bem crítico ao Ministério Público. Como é que o senhor está vendo agora na Lava Jato? Eu acho o seguinte, o Ministério Público é uma organização importante para a democracia. E quando eu fui governador, o judiciário ganhava bem e o Ministério Público ganhava mal. Eu fui o governador que fiz com que o Ministério Público ganhasse igual o judiciário, aumentando o salário dos procuradores. Agora, Paulo Brossard, que sem dúvida nenhuma é uma figura respeitada por todo mundo, foi ministro da Justiça, foi senador do Rio Grande do Sul, foi ministro do Supremo, foi ministro do Supremo, dizia que juiz e promotor faram nos autos. Quando juiz e promotor têm que fazer uma sentença, uma acusação, e depois que ele escreve e assina, ele tem que dar uma entrevista coletiva para justificar o que ele assinou, para mim não está certo. Então, aquilo que fizeram, fizeram já no Paraná, 20 promotores, com a mídia toda, ao vivo, aquilo, se me desculpe, aquilo num país sério, com justiça séria, como Estados Unidos, França, Alemanha, não aconteceria. Você está falando do PowerPoint do Lula. Tanto é que, não sei se você sabe, mas é bom contar, nos Estados Unidos o ministro do Supremo não dá entrevista. as audiências do Ministério, no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte Americana, não tem televisão. O juiz fala e assina. E aquele que ele falou e assinou, e falou, mas não vale. Agora, não é porque o promotor deu três horas de entrevista que as coisas valem. Para mim, isso está muito mais mediático do que justiceiro. Paulo, nas ações aí da Polícia Federal e do Ministério Público, que a gente tem visto, principalmente aí nos últimos dias, houve a prisão do Antônio Palocci, há também o Lula réu, mais uma vez. E agora, só um minutinho. Desculpa, ele foi denunciado e pode virar réu. Foi denunciado mais uma vez e pode virar réu. Então, a pergunta que eu faço é, o senhor acha que está muito seletiva a ação do Ministério Público e da Polícia Federal? Eu acho o seguinte. Ou o senhor vê também que pode haver esse tipo de problema com o PMDB, por exemplo? Ou o PSDB também. E o PSDB também. Eu vou falar de país. Mântega, goste ou não goste, foi oito anos e meio ministro da Fazenda do Brasil. Durante oito anos e meio, vezes doze meses, ele entrou em contato com todos os presidentes de Banco Central e ministro da Fazenda do mundo. Aí ele é preso por cinco horas. A pergunta que eu faço é a seguinte. Como é que fica a imagem do Brasil que prende seu ministro da Fazenda por cinco horas? Quer dizer, a imagem que fica lá fora é o seguinte, que o Brasil não é um país sério. Me vejo o seguinte. Se eles queriam, eventualmente, a oitiva do ministro da Fazenda podeiam fazer como já fizeram com tanta gente toda hora. Intima. Olha, você tem que aparecer lá no dia 15 de outubro, 10 horas da manhã. Se não comparecesse, aí você manda coercitivamente. Mas prender? Para pegar oitiva? Não. Isso para mim está muito... Olha, Júlio César, imperador romano, senador romano há dois mil anos, dizia que o povo quer panem et circenses, pão e circo. Mas o Brasil, me desculpe, só está dando circo. Isso é circo. Levar um ministro da Fazenda, Palocci, para depor? Mas me diz o seguinte, Pimenta, que era diretor-chefe de rendação do Estadão, assassinou a sua namorada, foi réu confesso e respondeu em liberdade? Por que o ministro da Fazenda não pode responder em liberdade? Você acha que tem um caráter político na operação? Ah, sim! Evidentemente que tem caráter político. Tem caráter político, sim, digo eu. Mas o senhor não acha que isso também seria um sinal dos tempos, doutor Paulo? Porque no Brasil a gente sabe que ninguém vai preso. Quer dizer, tem provas e provas, as pessoas demoram. Olha, Antônio Palocci, eu não tenho intimidade com ele, mas eu conheço ele. Ele foi prefeito de Ribeirão Preto, quando inclusive foi candidato a governador. Ele foi ministro da Fazenda, foi chefe da Casa Civil. Querem a oitiva, o depoimento dele, convoca. Convoca. O dia está a hora. Eu agora, recentemente, fui convocado num último processo. Que a Eucatex teria dado dinheiro para a sua campanha, não é isso? Que os ministros do STF aceitaram essa denúncia, não é isso? Não, não. O processo que eu tinha é uma besteira muito grande. Seria se eu teria ou não que prestar contas. Bom, quem tem que prestar contas no partido, é a executiva do partido. Sim, foi uma contribuição da sua empresa. Tinha 150 deputados, entendeu? E só eu fui escolhido. Não tem importância, fui lá. Marcaram oitiva para as duas horas, eu cheguei 13h30, meia hora na frente. Dei oitiva e fez a minha defesa, acabou. Agora, preciso aprender levar um ex-presidente da República coercitivamente para dar uma entrevista aos promotores públicos. Me desculpe, isso não está certo. Isso é contra, inclusive, o próprio país. Quem faz isso para aparecer, no fundo, é mal brasileiro. O senhor acha, então, que o Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo circo e estão jogando para a plateia? É isso? E não estão, de fato, imbuídos ali com provas, etc., para fazer esse tipo de ação? Eu não vou generalizar. Não vou dizer o Ministério Público. A ação daqueles promotores, sim, foi circo. Ministério Público, não. Tenho muito respeito. Conheço promotores do meu tempo, gente estupenda, maravilhosa. Aqueles promotores que fizeram circo. Doutor Paulo, como é que o senhor vê o Lula nesse contexto? O senhor acha que está se encaminhando, pelo que o senhor vê e assiste com a sua experiência, para uma condenação do Lula? Independente de se ter o mérito ou não, de se ter as provas, que nós aqui não vamos saber esmiuçar, mas o senhor acha que é possível que isso ocorra? Uma condenação, até uma prisão, e ir impedindo ele de ser candidato? Tudo pode ocorrer, veja. E o que ocorreria? Qual seria a consequência disso? O prefeito com eleição ganha lá em Goiás foi assassinado. Tudo pode ocorrer. Agora, quero dizer para você o seguinte, nós temos que ter respeito pela biografia do Lula. Ninguém vai dizer que eu sou petista, não. Mas eu tenho respeito pela biografia dele. Conheci o Lula em 76, faz 40 anos. Eu saía de uma entrevista com o ministro da Justiça, Petróleo Portela. Ele me disse, mas eu conheci agora um sindicalista aí. E o Lula, com aquela bala até aqui, que me tinha medo. Bom, então, o Lula, ainda agora, aos 73 anos, foi lá em Recife, fez carreata com o João Paulo, fez carreata aqui com o Fernando Haddad. Quer dizer, você tem que respeitar um homem que está fazendo política de maneira clara, sincera, pública e boa. Diz o seguinte, aquilo que estão dizendo do apartamentozinho dele lá no Guarujá, aquele triplex que são três BNHs um em cima do outro, eu tenho a minha casa lá. Se o Lula quiser morar na minha casa, ofereço para ele de graça, não tem problema. Se ele precisar de um sítio, eu ofereço uma das minhas fazendas da empresa para ele morar lá. Quer dizer, aquele sítiozinho é uma coisa horrorosa. Fizeram um puxadinho de 100 metros quadrados. O Lula não precisa disso. O Lula é um jeito que adora o poder. Mas, sob o aspecto econômico e financeiro, o Lula é absolutamente honesto e correto. Lula não precisa disso. Deixa eu só fazer uma colocação. e tem essa polêmica se é dele ou não o sítio, mas o fato é que já está comprovado que as empreiteiras foram lá e fizeram uma reforma porque o Lula frequenta o sítio, sendo ou não do Lula. Não fica meio chato? Não é assim um pouco... Se fizeram os empreiteiros em alguma reforma, fizeram para o dono do sítio e não para o Lula. Está bem, mas era porque o Lula frequentava, obviamente. Ele frequentou, ele recebeu esse presente. Não fica um pouco chato uma pessoa com a biografia dele ter esse tipo de relacionamento que sempre foi, inclusive, criticado, doutor Paulo, pelo partido dele? Que durante oito anos teve um orçamento de muitos trilhões. Você pensar pequenininho, porque aquela reforma que pintaram lá de uma cor diferente foi para apobrecê-lo? Olha, é pensar muito pequenininho sobre o Brasil. Mas, doutor Paulo, não interessa o tamanho do desvio, não é, doutor Paulo? Se são dois milhões, se são 50 milhões, se há um desvio, o senhor não acha que tem que ser investigado? Não houve desvio. O Lula não precisava disso Estou lhe dizendo, a minha casa é no Guarujá, que minha mãe construiu há 60 anos em frente à praia da Enseada, na praia que era do meu avô, Miguel Estefano, está à disposição dele a hora que ele quiser ir e não custa nada. Se ele quiser amanhã frequentar uma fazenda, não tem problema nenhum. Ele é um homem correto, honesto. Achar que ele se prevaleceu disso é pensar miúdo. Doutor Paulo, o nosso tempo está chegando ao final aqui. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a cidade de São Paulo. O senhor foi o autor do chamado Minhocão aqui em São Paulo, o ex-Elevado Costa e Silva, que tinha o nome de um ex-presidente militar. Agora mudou para João Goulart. O que o senhor achou dessa mudança? E o que o senhor faria com o Elevado Costa e Silva? Porque tem muita gente querendo derrubá-lo também, ou transformar em jardim suspenso. O que o senhor tem a dizer aí sobre a mudança de nome de um governante militar para um presidente do povo? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. O Marechal Costa e Silva fez muita coisa boa para São Paulo. Muitos poucos sabem. O primeiro empréstimo para construir o metrô de São Paulo foi feito no tempo do Marechal Costa e Silva pelos ministros Delfim Neto, Mário André Aza e o ministro do Planejamento. 110 milhões de anos. Eu quero dar uma notícia aqui. Hã? Saiu uma boca de urna. Qual é a boca de urna? Então, pera, pera. Talvez, desculpa, mas é porque... Segundo, a Universidade Federal de São Carlos e as outras foram criadas pelo Costa e Silva. As autoestradas construídas aqui em São Paulo, o ministro Delfim Neto, o tempo do Costa e Silva, que deu os empréstimos necessários. Então, o Costa e Silva fez muita coisa para São Paulo. Agora, eu não conheço nada que eu gostaria que eu sei, que é um bom jornalista, me dissesse que o Jango Goulart foi para São Paulo. Então, deixa eu dizer aqui, doutor Paulo, o que a Mônica ia dizer. Olha aqui, saiu uma boca de urna no site do G1, que o Dória, João Dória, está com 48% dos votos válidos, 20% Russomano, desculpe, Haddad, 20% e Russomano, 14%. Se isso estiver confirmado mais tarde nas urnas, portanto, a gente vai ter um segundo turno em São Paulo, entre João Dória, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT. O Russomano, mais uma vez, a exemplo da eleição de 2012, começou na frente na UFA. Cavalo Paraguai. Cavalo Paraguai. E Marta, 11%, doutor Paulo, o que o senhor achou desse resultado? Bom, veja o seguinte, nós estamos agora falando 17 horas e 10 minutos. O que eu falei à meia hora, quando eu não tinha boca de urna? Que era o segundo turno entre Haddad e Dória. Por quê? Porque a pesquisa, repito, é uma fotografia, o que precisa é ver um filme. Porque se a gente considerar, né, doutor Paulo... Então, vindo ao Minhocão, o Otávio Frias, de Oliveira Pai, diz o seguinte, Malu, você faz pouca propaganda que você fez o Minhocão. Eu disse, o Frias não precisa fazer propaganda, que eles falam mal de mim, dizendo que eu conheço o Minhocão. Eu construo aqui nessa cidade 60 viadudos, 60, mas o meu só é o Minhocão. Falo, bom, no Minhocão passam 80 mil carros por dia. 25 dias passam 2 milhões de carros por mês. Eu gostaria que algum urbanista me dissesse em que lugar ele vai enfiar esses 2 milhões de carros todo mês. Muito bem, doutor Paulo, a gente está chegando ao final aqui, então... Posso dizer mais uma coisa? Pode falar. Alguns sujeitos dizem, não, mas podia fazer um túnel entre a Água Branca, entre a Lapa e lá o Tatuapé. Olha, o prefeito de Boston, Massachusetts, fez um túnel igual. Gastou na ocasião 10 bilhões de dólares. Os Estados Unidos não precisam de autorização do Banco Central para você emitir títulos. O sujeito que compra o título é responsável, é corresponsável. Este prefeito quebrou a capital do estado de Massachusetts, Boston, por esse túnel que fez. Nunca mais pode se recuperar. E teve que levar tantos dos impostos. Então a pergunta que se faz da população é o seguinte, você quer dobrar seu IPTU para demolir o Minhocão? Essa é a pergunta que se faz. Você quer dobrar seu IPTU para construir o Minhocão? Então dobra o IPTU e arruma outra solução. Muito bem, doutor Paulo Maluf. Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente na TV Folha. E eu quero convidar também aos internautas que estão nos assistindo para continuar acompanhando a apuração, a votação e a apuração subsequente no site da Folha. E mais uma vez a boca de urna do Ibope, que está saindo aqui pelo G1. O candidato João Dória tem 48% dos votos válidos, Fernando Haddad 20% e Celso Russomano 14%. Confirmando ali, só para fazer a propaganda de graça aqui da Datafolha, a curva que o Datafolha mostrou, de Dória subindo e o Haddad subindo. A gente vai mostrar a pesquisa do Datafolha, que foi publicada ontem, que mostra exatamente esse movimento. A gente tinha aí, como vocês estão vendo na tela, o João Dória, né, deu essa disparada aí no final, subiu de 30 para 38. E aí os votos válidos dele, esse círculo aí, 44. Subiu mais um pouco hoje, né? Agora o Ibope está dando 48. O Haddad, que vinha aí acendendo também, 16 agora, segundo a boca de urna, 20. E o Russomano caindo a curva dele descendente. Ele estava com 16 ontem no Datafolha e hoje o Ibope está dando aqui na 14%. E a Marta Suplicy... Caindo um pouco mais, também vem em queda e confirmando uma queda mais acentuada. Portanto, se os dados estiverem aí corretos, a gente vai ter um segundo turno entre Fernando Haddad e... E a apuração, e a apuração é emocionante, né, doutor Paulo? Porque 48 mais 2% leva no primeiro, né? Não, mas quem vai eleger o Dori no segundo turno é a rejeição que o Fernando Haddad tem. Porque, veja, o prefeito que chega no fim do mandato, o Datafolha ele dando 12% de ótimo e bom, não vai ser reeleito. Isso eu posso dizer... E eu gosto do Fernando, e reitero, ele é um jeito correto, decente, mas... Partilhoso. Porque, olha, lá no interior se diz o seguinte, na terra do meu avô Catanduva, a boa cozinheira não é aquela que faz a comida ao seu próprio gosto. A boa cozinheira é que faz a comida ao gosto de quem vai comer. Agora, agora, se o seu prognóstico estiver correto, vamos ver se o João Doria não vai ser o pita do Geraldo Alckmin aí. Acho que não, porque o João Doria tem uma certa experiência administrativa boa, eu acho que ele vai ser um bom prefeito. Eu acho que ele vai ser um bom prefeito.